Fala torcedor pernambucano, fala torcedor tricolor, o Santa Cruz passa mais um vexame contra a equipe do Petrolina e empata em 0x0. E digo mais, foi de bom tamanho pelo que a equipe representou, o Santa Cruz deixou muito a desejar e quase que perde para a equipe do Petrolina lá no estádio Paulo Coelho. Então, vamos lá, vou estar trazendo aí os melhores momentos e em seguida eu vou estar dando minha opinião a respeito, tá bom? Desde já, antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário que é muito importante e também comente aí, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos tricolor para que a informação possa estar chegando aí para vocês, tá bom galera? Vamos lá, vamos mostrar o vídeo aí dos melhores momentos, se assim podemos chamar, né? Vamos lá galera! Santa Cruz empata com a equipe do Petrolina fora de casa, jogo muito ruim, jogo muito ruim tecnicamente, duas equipes que praticamente não criaram tanto, mas o Santa Cruz joga muito abaixo, foi dominado em alguns momentos pela equipe do Petrolina, principalmente no finalzinho. Vocês podem conferir aí os melhores momentos da partida, a equipe do Petrolina, bola na barreira, afasta a equipe tricolor, bola na área, essa foi a melhor chance do torcedor. Bola na trave, bola na trave, bola na trave do zagueiro Ian, então, essa foi a melhor chance do Santa Cruz no jogo, olha, pronto, só foi isso que o Santa Cruz criou o torcedor, pode ver aí. Olha aí, olha aí, as bolas sem perigos, para fora, totalmente para fora, distante do gol, sem oferecer perigo, mais um chute, desastroso, para fora, muito mal, muito mal. Lá vai a equipe do Petrolina, recupera a equipe tricolor, chutão para fora, quase que caiu no arruo dessa bola, meu Deus do céu, que chute horrível. Lá vai mais uma vez a equipe tricolor, para fora, para fora o David, longe do gol. Mais uma vez a equipe do Santa Cruz chegando, vai fazer, fazer o que? Escanteio, chega a zaga antes do Pipico. Olha esse lance, na minha opinião, pênalti, viu, torcedor? Na minha opinião, pênalti. Pênalti e claro, contra a equipe do Petrolina. Pênalti e claro, Santa Cruz está passando vexame contra essas equipes, feito o Petrolina, equipes aí do interior, e o massagista foi expulso, né, de reclamar do lance, do pênalti, que na minha opinião foi pênalti, para a equipe do Petrolina, a verdade tem que ser dita. Mais uma vez o Petrolina, se não fosse esse zagueiro Ian, era o gol do Petrolina, viu. Diga aí, torcedor Coral, diga aí. A equipe, quase, quase, o Santa Cruz abriu para cá, no gol contra do zagueirão. A equipe tricolor, bola na área, para fora, para fora, sem assustar o goleiro, sem assustar. Mais uma vez a equipe do Santa Cruz tenta, né, porém, ô meu Deus, que chute horrível, que chute horrível. E aí a equipe do Petrolina na cobrança de falta, obrigando o Geás a fazer uma defesa aí em dois tempos. Olha esse chute, torcedor, bem longe do gol, mas poderia surpreender o goleiro, hein. E aí, a jogada de maior perigo do jogo, olha isso, praticamente no último minuto. Olha o Geás, que defesa do Geás, milagre, milagre, milagre. Um empate saiu ainda, pelo que o Santa Cruz apresentou de bom tamanho. É isso aí, torcedor, o Santa Cruz está fora do G6, está em 7º lugar. Empate em 0x0, é isso aí. Então, torcedor, conforme vocês viram aí, né, que jogo horrível, que jogo ruim. Equipe mal treinada, equipe que não cria, equipe que só tem a bola aérea com o Ian, que vez ou outra faz uns cabeceios, a bola não chega no pipico. Olha, é um esquema tático que eu não entendi. Começou com o Antos Paulista, no jogo passado o treinador disse que o Antos Seara não tinha condições de jogar. Aí leva o cara, joga, entra no segundo tempo. Já que ele não tinha condições, por que botou? Outra coisa, o Antos Paulista fez papel de ponta, que eu achava que ele ia jogar de meia, né. Mas na verdade não, jogou de ponta, não produziu o que era para produzir. Porque também estava improvisado, não era dele. Então, o Santa Cruz muito abaixo. O treinador disse que é por conta que a viagem foi desgastante, né, chegar uma hora e meia da madrugada e não sei o que. Isso para mim não é desculpa. Quem quer vencer tem que estar atropelando todas essas adversidades, na minha opinião. Santa Cruz é um time centenário, um time que tem uma história muito interessante aí no cenário nacional. Já teve quedas para a Série D, atualmente volta para a Série D. É um clube que parece que não aprende com os erros do passado. Na minha opinião, o Santa Cruz deveria estar pelo menos oscilando entre A e B. A e B. A mesma coisa como o Nautico, que atualmente está na C. Que vergonha. Uma vergonha para o estado de Pernambuco. É uma vergonha ver esses times aí, tão grandes, tão gigantes aí no cenário nacional. E está nessa situação, principalmente Santa Cruz. Santa Cruz numa Série D. Porque, tipo, caiu uma vez, ainda dá para entender, né. Não, vamos se organizar para isso nunca mais acontecer. E o Ranieri, na minha opinião, ele tem culpa do N. Que atual não está produzindo o esperado? Tem. Mas, a maior culpa, eu vejo que é de acordo com os dirigentes, né. Dirigentes que, essa presidência, na minha opinião, meu Deus, muito, muito abaixo. Não vejo nada de interessante. A torcida também não vejo aquela cobrança, protestos. Acredito que o torcedor coral precisa. Porque, senão, o Santa Cruz corre risco, justamente, de ficar sem calendário em 2024. Se não subir de divisão, corre esse risco. Talvez o Santa Cruz possa estar disputando aí. Aliás, nem disputando. Cai 4, né. Cai 4. Se ficar nesse G4, pode cair para a Série A2. E está a 3 pontos disso acontecer. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Claro que o Santa Cruz também está a 3 pontos de ficar lá no patamar de cima, né. Ficar entre os 4 melhores. Voltar o grupo do G6. Que o Santa Cruz já está em 7º torcedor. Porto está na frente do Santa Cruz. Afogados está na frente do Santa Cruz. Veja. Central está na frente do Santa Cruz. É torcedor. Santa Cruz que está decepcionando muito. Empatou 5, venceu 1. Eu acredito que para o torcedor, naquele momento, pela fase pré-eliminatória do Nordestão, aquilo foi para iludir o torcedor. Porque, dentro de campo, Santa Cruz não está correspondendo. Jogou muito bem as duas partidas iniciais, né. Que jogo de mata-mata. O Santa Cruz venceu a equipe do Calcaio e o Botafogo da Paraíba. Mas, de lá para cá, até contra o Caruaru City, o Santa Cruz passou vexame. Passou vexame. E vem passando vexame jogo após jogo. Jogo após jogo. E a torcedora está cansada de sair. Tem que ter uma mudança de postura. Eu sei que o treinador é limitado. Eu sei que o elenco também é muito limitado. Tem que trazer reforços, reforços interessantes. Que venha para jogar, que venha para ser titular. É isso que o Santa Cruz precisa. Estou sacrificando o Pipico aí. Pipico que ainda não está na forma física ideal. Pipico que mal toca na bola, mal recebe. O esquema tático não trabalha em prol do gol do Santa. Vejo muitas vezes os caras voltarem o jogo para o Gease. Voltarem. Minha gente, o gol se faz no adversário. Não é puxar o adversário para o seu campo de ataque, não. Então, uma equipe muito mal treinada. Uma equipe fraca, tecnicamente. Isso é o que eu acho, né? Isso é o que eu acredito. Pelo que eu vi do jogo de ontem. Meu Deus do céu, que decepção o Santa Cruz. Time que nem o Santa aí. Na quarta divisão. Correndo o risco de ficar mais uma vez. Sem divisão em 2024. Chegou no fundo do poço. Amanhã faz... Completa ano, né? Faz idade nova. E é isso o presente que dão para ser o torcedor. Uma torcida que, na minha opinião, é um torcedor. Coral. Santa Cruz, ele se faz grande muito mais pela torcida que tem. É uma torcida apaixonada. É uma torcida que lota o estádio. Quando o time, principalmente, mostra o futebol adequado. Mostra o futebol decente. A gente vê aí jogos da Série D. 40 mil, 50 mil, 60 mil torcedores. Jogos decisivos. Então, o Santa Cruz é uma equipe muito forte. Uma equipe que já mostrou isso no seu passado de glórias. Porém, agora, é um time, na minha opinião, tem equipes amadoras muito mais interessantes que o Santa Cruz. Essa é a verdade, torcedor. Estou aqui para falar, doer a quem doer, mas essa é a realidade. O Santa Cruz não convence mais. O Santa Cruz não tem raça. O Santa Cruz é um time entregue. Um time que não cria. Um time que não chuta no gol. Um time que... Muito limitado. Um time pequeno. Está jogando como um time pequeno. O time, não o clube, entenda, torcedor. O time atual, o time, o elenco, é um time pequeno. Não, o time central está na frente. Para Porto, está na frente do Santa. Com todo o respeito às outras equipes. Essas equipes do interior. Todo o respeito do mundo. Mas o Santa Cruz é muito maior. O Santa Cruz tem uma história grande no futebol. O Santa Cruz tem vários títulos aí. No campeonato estadual. Copa do Nordeste. Campeonato Brasileiro da 7C. Enfim. Então, o Santa Cruz precisa acordar e mostrar aí. Ganhar, quem sabe, três pontos contra a equipe do Salgueiro. Então, beleza, galera. Fica na paz. Fica com Deus. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário, que é muito importante. Fica com Deus.